Música O Brasil tem chances de medalha em 2016 na modalidade BMX E Renato Rezende nos fala o quão forte é esse seu sonho É a mesma vontade que eu tenho de respirar, é que eu tenho de ganhar uma medalha Eu penso todos os dias quando eu acordo em 2016, cara Que eu tenho que chegar lá pronto pra ganhar uma medalha O fato de ganhar medalha no BMX depende de muita coisa Mas eu quero estar pronto, não admito chegar em 2016 sem estar merecendo uma medalha O principal de tudo é a dedicação Se você tem um sonho, vai atrás, mas não é só falar o que você quer Você tem que provar que você quer esse sonho Não é provar pros outros, mas pra você mesmo E tirar essa força que tem de dentro de você, sair de casa e treinar O Brasil já tem vaga garantida pros jogos na modalidade BMX? Na verdade a gente nem pensa nisso A gente quer conseguir duas ou três vagas No masculino e pelo menos uma no feminino As meninas também estão evoluindo muito Hoje tem a Bianca que tá lá na Califórnia treinando com a gente Tem a Priscila, carnaval de Sorocaba A Tainara Morozini E a nova revelação agora é que é a Júlia No masculino tem eu, o Miguel, o Rogério, o Hugo E o Andinho que tá subindo, que é o Anderson Ezequiel E todos estão bem fortes assim E tem chance, né? Fora os que não estão na seleção Mas tem muitos outros no Campeonato Paulista Tá muito forte a disputa acirrada assim Às vezes atleta muito forte ficando de fora da final Pelo nível alto assim, sabe? O problema é que a gente ainda não tem a pista de BMX Supercross no Brasil Pra gente treinar Então acaba que esses pilotos que andam muito bem No Campeonato Paulista e tudo Quando eles chegam em uma etapa de Supercross Acaba assustando, sabe? Muda tudo, muda a velocidade, muda o tamanho de rampa e tudo Já tá sendo construída essa pista em Londrina E com certeza a hora que ficar pronta vai melhorar muito O nível de todo mundo vai subir muito E com certeza a hora que ficaram 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 A CIDADE NO BRASIL